Fala pessoal, eu sou o Terrível e no Análise Terrível de hoje, uma novidade. Vamos analisar o trailer de Days Gone, localizado em português, lançado essa semana pela Sony. E junto com esse trailer veio um monte de pistas do que vai acontecer nesse jogo, que é o mais aguardado do mês de abril e talvez um dos mais aguardados do ano, pelo menos por mim. Vem comigo! É isso mesmo pessoal, essa semana tivemos o lançamento do trailer localizado em português do Days Gone, que nós vamos acompanhar e analisar juntos. E junto com esse trailer vieram algumas pistas do que vai acontecer no jogo, então eu vou passando aqui e travando para a gente poder, junto, entender o que rola no jogo aqui. Todo mundo sabe que o nome aqui do personagem principal é Dickon, Sam John. Ele é um personagem que viveu o mundo antes da catástrofe e durante os trailers que já aconteceram até então, deu para perceber muito bem que ele não superou a morte da sua esposa, Sarah. Será que ela morreu? Não sei, né? Vamos começar aqui e vamos analisar juntos. Sabe, a gente nunca falou sobre isso. Por que continuamos de uniforme? Bom, vamos parar aqui. Primeira coisa que ele fala aqui nesse trailer é por que continuamos de uniforme. Então será uma pista que eles eram militares, eles eram, sei lá, que tipo de uniforme eles estão falando, né? Então talvez algumas das habilidades que o personagem Dickon terá aí no decorrer do jogo serão explicáveis, porque o cara possivelmente é um militar, é um policial, não sei. Todo esse tempo no meio dos frenéticos, quando esse tipo de merda não importa mais. Outra coisa que frenéticos é o nome das pessoas infectadas, porque nós ainda não deu para entender muito bem se isso é um vírus zumbi, se é uma tragédia apocalíptica zumbi, ou um vírus apenas de uma guerra química, que a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer do jogo. Quando a gente saiu de Farwell, sem a Sarah, eu sabia que deixamos tudo para trás. O que você fez? Tudo que importava tinha sumido. Bom, deu para perceber então, né? Que foi uma escolha, e eu vou voltar um pouquinho o vídeo aqui, porque aconteceu aqui no... Vamos aqui, acho que aqui já deu... Aqui, ó. Exatamente aqui. Tá aqui, ó. Parei. Vocês estão vendo aqui, ó. Nero. Nero significa National Emergency Response Organization. Isso é uma organização que aparece algumas pessoas com as motos pretas em outros trailers, e nesse aqui também vai aparecer. E é uma organização que não se explica muito bem o que ela significa e qual é o papel dela na história do jogo também. Mas aparece aqui a marca e a logo aqui da organização. Tudo para trás. O que você fez? Tudo que importava tinha sumido. O povo aqui está sofrendo muito, Dick. Se você achar os bagulhos dele, traga para mim. Para mim, Dick. Fizer isso? Só uma paradinha aqui. Vocês perceberam que aparece o helicóptero que estava, a esposa dele, o anel que ele deu para ela, né? A aliança, no caso aí. Mas não apareceu o corpo nesse trailer, pelo menos. Então, por isso que eu perguntei no início do vídeo, será que ela está morta mesmo? Quem é essa organização? Depois a gente conversa. Dick, Dick, garra, garra. Eu sei que tipo de homem ele é. E o que ele fez? Ele fez coisa pior que você? Rick? Do que eu? Você está com medo de ficar aqui. Está com medo de fazer parte de alguma coisa. Precisamos de você aqui e isso te faz se borrar de medo. Bom, o jogo aqui parando, bem nesse momento frenético, né? Nós percebemos que vão acontecer muitos flashbacks em todos os trailers que aconteceram até então. Já apareceu ele no altar, né? Junto com o padre, parece que casando com a esposa. Acabou de aparecer a cena dele aparentemente pedindo ela em casamento, né? Um flashback que acontece aqui, ó. Então, todo jogo ele vai ser focado em narrativas, em histórias que serão divididas, né? Em vários personagens. Um deles vai contar o laço de irmandade dele com o Boozer, né? Que é esse amigo que aparece o tempo inteiro nesse trailer. E vai, inclusive, o nome dessa fase vai ser He's My Brother. E outras coisas mais acontecerão. Também, eu já falei da organização misteriosa, que é o Nero. com as suas motos pintadas de preta, né? E a gente tá aprendendo um pouco mais sobre quem será que são essas pessoas, né? E muitas outras narrativas paralelas acontecerão no decorrer desse jogo. Precisamos de você aqui e isso te faz se borrar de medo. Tá aí, ó. Temos que cuidar uns dos outros. Não deu pra perceber direito se essa pessoa que aparece aqui com o maçarico, ele é... Será um infectado? Será que eles têm consciência, né? Do que que tá acontecendo? Será quem é essa pessoa que tá com o maçarico aqui pra, provavelmente, fazer uma tortura contra o anti-herói aqui do jogo, né? Temos que cuidar uns dos outros. É tudo o que temos. Podiam ter salvado algumas vidas. Não tinha como, não dava tempo, não tinha espaço, ok? Eles começaram a brigar entre si quando as madras chegaram. Carrega! E sobra! Vamos logo! Bom, aqui ele tá cobrando uma pessoa dessa organização que tá com aquela roupa química, né? E ele fala que deveria ter salvado o maior número de pessoas. E o cara fala que não deu tempo, que começou uma briga e começou a guerra. E isso foi acontecendo no decorrer já, né? E não deu pra eles controlarem mais a epidemia. O que precisa perguntar é do que vai adiantar se as outras pessoas morrerem. Espetacular! Simplesmente esse trailer foi algo espetacular. Deu pra gente ver bastante coisas. Eu gostei muito. Gostei principalmente, o que mais me chamou a atenção foi a música. A trilha sonora tá espetacular. Eu gostei muito mesmo. A dublagem eu achei muito bem colocada, muito bem feita. A voz encaixou com todos os personagens que apareceram nesse trailer. E resta nos esperar este dia que vai aparecer aqui. Que é o dia do lançamento 26 de abril de 2019. E eu com certeza trarei a análise terrível do jogo já no lançamento pra vocês. Beleza, galera? Um forte abraço pra Fórum Games, apoiadora do canal Terrível Games. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. Fui! Fui! Fui!